E olha na ovo pra aquele momento E aquele ovo E pra comer ovo Vamos a Vai daí barata De novo Nas emoções do pé direito É hora de você Ficar picadinho E olha nós aqui de novo Pé direito Vamos a sensacional Olimpial do pessoal da academia de pau Vai daí barata Vai daí barata Barata Estamos aqui Hoje para falar sobre O ginásio esportivo Detetive Lecoque Transmitindo ao vivo para você Nada Não se perguntarem eu sou a Não Muito bem estamos aqui Hoje para falar sobre Realização meus amigos da prórroga De natação da divisão de natação da divisão de natação da divisão de natação da divisão de natação Realmente a expectativa é pena de morte Olha lá a porrroga Olha lá olha lá A porrroga Cuidado Com arma não se brega E aí é E agora o pessoal do 171 E os garotinho esperto É isso aí rapaziada Que não tem colírio Usa pé direito Se atrás Se atrás Se atrás Se atrás